Olha só que legal essa coisa do Homer, olha isso, 20 eurinhos, esse aqui do Buzz 25, tem pijaminha, Stranger Things, 16, tem pijaminha assim, peludinho, 18, os tênis, 18, isso aqui 18 também, tem branco, 14 esse aqui, cinza, ó, várias, aquelas, tipo, sei lá, umas mochilinhas, umas bolsinhas, 9, super lindas, ó, ó, tem até sapato assim, ó, 16, 18, ó, camisa social 5,50, tem aquelas ali que são 13, ó, várias coisinhas de Stranger Things, ó, toca ali, ó, esse moletom 10 euros, ó, super lindo, essa aqui, 10 também, ó, de várias estampas, 7, muito legal isso, ó, tem assim, ó, 10, vamos ver essa aqui, ó, 10 também, olha essa, que amor, 10, super linda, ó, esses aqui é 2,50, muito baratinho, tem umas super lindas, umas estampas diferentes, ó, super legais, olha, aqui, ó, 2,50, olha essa, que linda, ó, tem umas camisetinhas básicas, ó, 4 euros, várias cores, olha que linda essa, ó, 9, 9 também, moletom, ó, super lindo, 12, 12 esse aqui também, ó, esse aqui tá muito legal, dos 8, lindo, ó, aqui também tem moletom baratinho, calça, ó, 6, ó, esse aqui super lindo, ó, 16, gostei bastante dessa, calças 18, ó, 22 esse aqui, ó, super legal, essa calça diferente, ó, 18, ó, a mochilinha, vamos ver quanto, 13, ó, 12, isso aqui, ó, essa aqui, ó, 18, bem linda, essa daqui, vamos ver quanto, putz, não diz, ah, 20, 20 eurinhos, olha que linda essa, ó, tá de 16 por 7, super linda, vários modelos diferentes, ó, vamos ver essa daqui, quanto, 10, show, ó, blusãozinho, 6,50, vários tipos, o Gab tem uns assim, são bem bons, vamos ver a jaqueta, ó, 30, olha essa mochila, vamos ver quantos, 13, 10 essa camisa, vamos ver essa aqui, 25, olha essa, ó, 22, achei bem legal, e o que tem aqui do lado, esse aqui, 16, gostei também, 22, essa daqui, 35, olha essa, legal, bem grandonas, 18, super quentinhas, 35, isso aqui, 25, ó, 13, esses aqui, ó, super bons para isso, ó, 6 eurinhos esses modelos, bem legais, umas calças diferentes, ó, 18, 20, bem lindas, ó, 18, essas aqui também, ó, show, Música 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 Música